Pessoal, belezinha? Olha só que tá aqui, ó. Olha lá, ó. Pera aí. Pera aí que eu tenho que mostrar com calma. Ficar de olho aqui. Tem que ficar ligeiro, que tem um... Usamentinho aqui que é danado. Olha lá, ó. Ih, acho que não vai dar pra vocês verem não, né? O cachorro é... Opa! Ó, infelizmente não tá dando pra mostrar ali, não? Mas um dos cachorrinhos foi adotado. Tô indo levar pra entregar a adotante. A adotante é vergonhosa, mas... Levar lá pra ela o cachorrinho. Queria macho? Tá na mão. Banda e mais da conta. Agora ficou dois, gente. Ficou dois. Vamos ver quem é que vai adotar esses dois, beleza? Quem puder adotar, eu agradeço muito, né? Agora quem não puder adotar, ajuda compartilhando, beleza? Dependendo da distância, nós vai lá e ainda entrega. Permeza? Agora o negócio é achar a casa, né? Ver se eu achar a casa. Tô perguntando aqui dentro do negócio. Ué! Aquele atleta tá parecendo é Tarly? Eu acho que é ele. Na volta, foi ele ou eu dou uma buzinada pra ele? Ou não, é do que é. Tô fundando aqui. Essas bandas aqui. E aí, brother! Jóia! Cadê sua esposa? Ela tá ocupada? Ela falou pra... Ela foi ali em casa perguntando se tinha um cachorrinho. O meu cachorrinho pra ela. E aí? Tudo Jóia? Chegou seu presente. Aí, tá vendo? Eu queria. Tá vendo? Quando o Jim queria é... É macho, viu? É, porque depois a gente fez melada. Pretinho. Tava até lavando vasilha. Lavando vasilha? Tava. Também tô lavando as vasilhas ali. Eu vou pra igreja. Vai pra igreja? Vai lá, ora por nós também. Deus abençoe, viu? Amém. Deus te abençoe. Amém. Quer coisa, tamo aí. Galvão, liga. Eu também tenho que lavourar no carro de panela. Eu já tô terminando. Eu vou tomar banho pra igreja. Aí, o seguinte. Você pode levar já pra dar a vacina, viu? Tá. Aí, dá com... Ah, sim. Tranquilo. Aí, já dá a vacina. E vermifugado, já tá vermifugado. Se eu soltar uns vermin, você não assusta, não? Eu comprei ali pra esmeralda. Mas eu já dei ele, já. Já tá vermifugado. Já pode dar banho. É, mês que vem. Pode dar mais um. É que eu dei um banho ali que eu tava sujinho. Só que aí... Hoje não vou dar. Não, não. Hoje tá muito... Já tá frio. Amanhã o sol tá quente? Uhum. Então, tá certo, então. Aí, você pode dar a vacina e mês que vem, você dá mais um pedacinho de vermifugado. Aí, eu compro pra ele pra esmeralda. Pra ele ter um pedaço, né? É, só o... É, você tem que... Você tem que ver se for, por exemplo, de 10 quilos. Pra ele, você tem que pôr a metade da metade. Tem que ver o peso. Entendeu? Tem que ver o peso. Porque tem que ver o peso. Se for, por exemplo, um cachorro muito leve e dá um... Com a dosagem maior, aí dá problema, entendeu? Ué, aluguel ninguém aguenta não, moça. Você tá doido. Sucesso pra você, viu? Com Deus. Valeu, viu? Obrigado. Oi. Uuuu. O combustível tá acabando. O combustível tá acabando, meu dele. Eita, nós, as músicas... Baixei umas músicas, não, que é estranho que vem? Misericórdia. Você tá doido? Você não vai viver. Você não vai viver. Hum... Sabe que doido, senhor, você não pode... Você não pode me vir, vou fazer um carinho. Puxa, você é vergonha. É safado. Você é vergonha, você é vergonha. Sabe que eu chego, você corre pra lá. Esqueceu de mim aqui. Você é vergonha. Tava mais eu até agora. É malandro, menino. Não é malandro. É, herói. Oi. Ela tá gritando. Babá. Isso, nossa, gente. Bum duro, velho. Deixa eu te ocupar aqui. Boa garoto, boa negão Tchuchuquinha, tchuchuquinha Então gente, a cachorrei está cada vez mais feliz e mais saudável E tem um desgramado ali, latindo no portão Quem é que está latindo no portão? Quem é? Quem é que fica aqui na rua, latindo no portão? É quem? Olha quem é que está latindo no portão Já correu Olha o barulhinho Isso é barulhinho, viu cachorro Ele sai lá de longe Vem aqui para a porta para ficar latindo Barulhinho Olha, o que foi nega? Ai Uh, retada Essa doeu Uh, lasqueira Peraí na moça, a unha sua está grande Ela meteu a unha no meu braço Ei, ei Ai Ih, retada Olha Acho que a unha dela parou Aqui, ó Eita, é doido Gente, é o seguinte Parou, nega? Ah, meu Deus Gente, é o seguinte A cachorra está aqui, né? A cachorra hoje está bem melhor, graças a Deus Olha aí, ó Sauda, é boa E é uma cachorra Que está para adoção Essa cachorra, né? É uma cachorra de rua Cachorra aí comunitária Que o pessoal cuida na rua E a cachorra está precisando de um arco Ela foi atropelada Mas Deus foi tão bom Colocou a mão nela, né? Que ela Não realmente quebrou A pata, né? Olha lá Ela põe na pata no chão Olha lá Né? Qual das patas que foram? Qual das patas? Peraí, moça Aí também A cachorra lambou A cachorra lambou Desenvolvou E aí também já pegou pesado, hein, cachorra Peraí Aí também você pegou pesado, pô Lambeu o rosto até vai Agora lambeu a língua da gente Aí você pegou pesado Então, gente Seguindo A cachorra lambiu minha boca Lambeu bem na hora que eu tava conversando Aí Parou Palhaçada Parou Aí também você pegou pesado Gente, é o seguinte A cachorra tá aí Tá pra adoção As duas patinhas já tá pegando no chão O remédio tá fazendo bastante efeito Quero agradecer aí A veterinária Josi, né Por ter auxiliado nesses dias difíceis Cuidando Dessa danada, né E Deus abençoe grandemente A vida Da veterinária Josi De Montes Claros, né Que acompanhou aí Pra poder Tá surgindo Esses resultados Então muito obrigado mesmo De coração E mais uma vez Obrigado a todos vocês Que são membros e membras do canal Todos vocês que estão aí Sempre interagindo Sempre curtindo, né Sempre comentando Que Deus abençoe Muito mesmo Todos os novos inscritos do canal Que Deus abençoe Grandemente Tá bom Gente E hoje eu vou aproveitar aqui E falar com vocês Um assunto Bem complicado Que é a respeito de jogos, né Vocês estão vendo Que tá crescendo cada vez mais Essas questões de plataformas De jogos, né O pessoal tá jogando bastante Tem gente que às vezes ganha E a maioria perde, né E o pior de tudo É a questão Casas a pessoa Perde o que não tem Perde o dinheiro que não tem E sobra pra outras pessoas Esse vai ser o tema Do próximo vídeo Onde uma pessoa Aqui em Francisco Sá Uma não Mais uma Pessoa aqui em Francisco Sá Viciou no jogo Do tigrinho E infelizmente Acabou ficando Endividado A partir desse momento Passa, né Um certo problema Pra outras pessoas Pagar a dívida Que infelizmente Nesse caso Pegou o dinheiro dos outros E acabou gastando Nesse negócio desse Aí é difícil, né gente Aí é doído Infelizmente E tem muitas pessoas Que tá passando por isso E não fala nada Com ninguém Aí Quando assusta O problema Já tá Grave demais Então se você vai passando Por esse problema Converse com alguém Né Pra poder tá resolvendo O mais rápido possível Não deixe virar Uma bola de neve E a cachorra Que é o foco desse vídeo Tá com a patinha De boa Apoiando aí no chão Né Olha só que coisa Maravilhosa Aos poucos Ela tá se recuperando Muito bem E eu quero agradecer A todos aí Que a acompanharam E estão acompanhando Em relação a ela Opa, opa, opa Achei um negócio aqui Vem cá Uh O reitado Tem um carrapatão Oh meu Deus do céu Achei uma azeitona Oh meu Deus Olha o tamanho Dessa azeitona Olha Olha Isso é besta Olha o tamanho. Olha isso. Já era, cachorro. Já era. Tem mais? Tem mais? Aqui dentro tem não. Ainda bem que só tinha os grandão aí. Tem mais aqui? Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, negunha. Barriguinha também. Ela é jovem também, uma cachorra nova. Então tá pra adoção, alguém que for cuidar com responsabilidade, que é uma cachorra muito de boa. E aí, qual que é a patinha que tá machucada? É essa? Ou é essa? Cadê? Cadê? Não tá sentindo mais dor, não? Não tá sentindo mais dor, não, gente? Aí, ó. Não tá sentindo, não tá inchado. Não tá mais inchado. Hum? Hum? E aí? E aí? Essa patinha? Outra, não tem mais nada. E a outra? Não tem mais nada. Ah, que coisa fofa. Bacana, né, gente? Então, gente, voltando ao assunto, é esse. Não é o tema do próximo vídeo em relação muitas pessoas que estão acabando viciados aí na questão do jogo do tigrinho, beleza? Então, aqui em Francisco Sá, teve dois que, felizmente, acabaram viciados, que a gente sabe. Um teve que ir embora. A gente vai estar falando no próximo vídeo. E o outro agora ficou com uma conta bem grande, né? Aí, vocês vão saber mais em relação a isso já já no próximo vídeo. Esquece não, deixa um like, se inscreva no canal e quem puder, né, adotar essa cachorra, eu agradeço. E tem mais dois filhotes ainda para serem adotados. Lembrando, todo dia eu vou procurar soltar os vídeos seis horas da tarde. Então, todo dia, entre no canal, porque assim, independente de notificações, vocês vão ter aí vídeos novos, né, atualizados, todo dia. Eu vou subspegar bastante, não dá para me soltar seis horas. Mas eu solto no próximo dia, tá bom? Então, sempre aguarde o horário das seis. Tamo junto, gente. Fiquem todos com Deus e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa, garota. Boa. Daqui um dia fica 100%. Daqui um dia 100%. Tá no processo, tá no processo. Tá no processo. Tá no processo. Ela ainda está com cisma de pôr a pata no chão. Mas é assim mesmo. Isso é, olha lá, apoiando já na pata. Você quer brincar? Não, não vou brincar com você agora, não. Vou brincar com você agora, não. Ela fala do jeito que ela está chamando. Deixa eu ver se tem mais... Cadê o brinquedinho? Tinha um brinquedinho aqui fora? Cadê o brinquedinho? Cadê o brinquedinho? Tem brinquedinho, tem uma tampa. Pega a tampa, então. Quer que eu pegue um brinquedinho pra você? E ela está mancando que eu estou perto, viu? Quando eu sair de perto ela anda normal. Ela está espertinha. Fica de olho nela. Fica ligeiro. Tamo junto.